Vai pegar nunca, só dormir que... Pô, pô, tá, pô, tá, pô, tá, pô, tá, pô, tá, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha, tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Diego Carro? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga, cara Vem, 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 vem Deus abençoou, por isso que hoje nós capricha Sorriso no rosto, esquece as lágrimas da cicha Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pedi dinheiro e nem carro Só pedi pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode chegar Medalhão de ouro, cego, se invejoso Eu só quero o que é meu Os galés no topo e os quilos no bolso Tem mais quilo que eu De novo, lá, claro Elas passam a Jeff 800 No pescoço cordão Na queira de mil Elas fala Elas passam a Jeff 800 No pescoço cordão Na queira de mil Elas fala Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Elas fala Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Elas passam a Jeff 800 No pescoço cordão No pescoço cordão Na queira de mil Elas fala Isso, ela, tronco Isso, ela Elas fala Isso, ela, tronco Isso, ela Like a dog without a bone An actor out on loan Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad Take a long holiday And let your